Cultivar acerola em casa pode ser uma excelente maneira de ter acesso a essa fruta rica em vitamina C. Aqui está um guia completo para ajudá-lo a plantar e cuidar da acerola. Escolha do tipo de acerola. Variedades. Existem várias variedades de acerola, como a acerola comum e a acerola paulista. Escolha a variedade que melhor se adapta ao clima da sua região. Preparação do solo. Localização. A acerola precisa de um local que receba bastante luz solar, idealmente pelo menos 6 a 8 horas por dia. Solo. Prefira solos bem drenados, férteis e com boa quantidade de matéria orgânica. O pH ideal do solo é entre 6,0 e 7,5. Plantio. Mudas. A forma mais comum de plantar acerola é através de mudas. Você pode comprar mudas em viveiros especializados. Espaçamento. Plante as mudas com um espaçamento de 2 a 3 metros entre cada planta para garantir que tenha um espaço suficiente para crescer. Plantio em vaso. Tamanho do vaso. Se você deseja plantar acerola em vaso, escolha um vaso grande, com pelo menos 50 centímetros de diâmetro e profundidade. Substrato. Use um substrato rico em matéria orgânica e bem drenado. Misture terra comum, terra vegetal e areia grossa em partes iguais. Cuidados com as plantas. Rega. A acerola precisa de regas regulares, principalmente durante os primeiros anos. Mantenha o solo úmido, mas evite encharcamento. Adubação. Adube a planta regularmente, especialmente durante a fase de crescimento e frutificação. Utilize adubo orgânico ou NPK, 10 de outubro de 10, a cada 3 meses. Poda. Poda de formação. Realize podas de formação para dar estrutura à planta nos primeiros anos. Poda de manutenção. Remova galhos secos, doentes ou mal formados para promover a saúde da planta e melhorar a produção de frutos. Controle de pragas e doenças. Inspeção regular. Verifique regularmente a planta para sinais de pragas como pulgões, coxonilhas e ácaros. Métodos orgânicos. Utilize métodos orgânicos para o controle de pragas, como óleo de neem ou sabão inseticida. Polinização. Flores. A acerola possui flores hermafroditas, que geralmente são polinizadas por abelhas. Certifique-se de que há presença de polinizadores no seu jardim. Polinização manual. Em áreas com pouca atividade de abelhas, você pode ajudar a polinizar manualmente as flores. Colheita. Maturidade. A acerola geralmente está pronta para colheita entre 3 a 4 anos após o plantio. Os frutos estão maduros quando estão bem vermelhos e suculentos. Colheita regular. Colhe os frutos regularmente para incentivar a produção contínua. Dicas adicionais. Clima. A acerola se adapta bem a climas tropicais e subtropicais. Ela não tolera geadas. Cobertura morta. Utilize cobertura morta ao redor da planta para ajudar a manter a umidade do solo e controlar ervas daninhas. Seguindo essas orientações, você poderá cultivar a acerola com sucesso em casa e aproveitar seus frutos nutritivos e saborosos. Três. Três. Obrigado.